Já tá no ponto? Pronto. Aí você tá pensando que artista só tem no grupo Gogó da Ema, é? Não. Nós temos Stephanie no Circo Real Bandeirantes em Lagoa Zeda. Na tela. Estamos mais uma vez na praia de Lagoa Zeda, litoral sul do nosso estado. Também no Circo Real Bandeirantes. Hoje à noite vai ter uma atração nacional. Ela que é bastante conhecida, principalmente na internet, no YouTube. A Stephanie Absoluta, exatamente. Apresentação exclusiva aqui no estado do Circo Real Bandeirantes. Vou conversar aqui com o Carlos, proprietário do circo. Carlos, que atração é essa, rapaz? Você trouxe pra cá a Stephanie, foi isso? É, aqui em Lagoa Zeda é um lugar bom. O pessoal sentar. A gente trouxe uma cantora de nome, Stephanie. Hoje ela está, hoje. Entendeu? Hoje tem Stephanie. Stephanie, né? Agora me diga uma coisa. Tá lotado o circo? Tá lotado, lotado. Não cabe ninguém mais. Não cabe ninguém. Ela chegou por volta de que horas? Chegou às três da tarde. Três da tarde. Ela veio com quem? Vem ela e a produção. Agora ela tá divulgando um CD, é isso, Carlos? Ela tá divulgando um novo trabalho. Um novo trabalho. Que trabalho é? É... Praticamente, só quem sabe é ela. Eu não sei o nome. Muito bem. Pra quem não conhece a Stephanie, é aquela que ficou famosa em fazer um vídeo amador, colocar na internet, com um crossfox. Isso. Eu sou Stephanie, o meu crossfox, eu vou sair. Eu não tenho crossfox, mas a Stephanie também tem. Ela já está aí? Já está aqui, rapaz. Agora? Agora vamos fazer o que? Eu também tenho uma surpresa. Vou me vingar, cara. Vou me vingar. Você sabe o que aconteceu comigo na última vez que eu estive no seu cinto? Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dança. 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 Dança até o chão. 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 Eu estou procurando o Rafael Alves, né? Não, tenha calma. O Rafael veio. O Rafael deve estar perdido por aí, aqui no povoado. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos agora entrar no Circo Real Bandeirante e vamos conversar com as pessoas e principalmente com ela. A atração principal, a Stephanie. Você não veio não hoje daquele jeito. Ah, hoje eu não vim e derrumbei, né? Já vim. Mas cá pra nós, vou me vingar. Vocês já pagaram os ingressos? Já, peraí. Peraí que eu vou pagar agora. É R$10, R$10. R$10? R$10. Depois eu pago na saia. Qual o nome do senhor? D. Roberto. Veio ver o show da Stephanie por aí? Oi. Tudo bom, minha amiga? Tudo. Qual o seu nome? Pera. Você tá aguardando o que, Pera? É a Stephanie. É a Stephanie. O garoto, o garoto dança. É desenrolado, é desenrolado. O cara sabe enfiar. Muito bem, tá aqui um abraço pra você. O garotinho aqui são as atrações primeiras aqui no Circo Real Moderante, que está localizado no povoado Lagoa Azeda, aqui no município de Jequiá da Praia. Daqui a pouquinho, a Stephanie do programa Fica alerta, também estará aqui se apresentando no Circo Real Moderante. Aguardem. Aguardem. Mas eu quero ver realmente essa apresentação que eu soube, né, de ver a informação, que é uma maravilha da Stephanie. Acompanhe. Segunda parte, hein? Vocês diretamente do Fica alerta para Lagoa Azeda. Stephanie do Fica alerta. Entre, minha filha. Entre. Ela vai cantar. O microfone é seu. Vamos. É uma nota eliminada. A gente vai cantar. Olha o tamanho do sapato dela, viu gente? Você ia apanhando agora, hein? Rapaz, quase que eu apanho. Olha o braço do homem aqui, mostra aqui de vez. Olha só a manga. Olha o braço. Eu sentei aqui nas pernas da mulher. É, bicho. Eu sentei aqui. Quase que eu apanho. Mas é brincadeira, né? É, é brincadeira. O senhor vai botar aí, bicho. Oi! Gente, minha filha. Acaba de chegar aqui no 5 Real Bandeirante, ela, a absoluta, a Stephanie, aquela do Crossofa. Olha só, ela está aqui nesse carro, gente. Ela que veio acompanhada da sua irmã, Ari Lobo, que vem divulgar esse novo trabalho, esse novo sucesso aqui no estado de Alagoas. Deixa eu abrir aqui a porta. Olha só o charme. Olha só, gente, a foto da Stephanie. Boa noite, meninas. Tudo bem, tudo jóia. Acabaram de chegar aqui no circo. Vocês podem descer, por gentileza. Pode ser. Stephanie, fala um pouquinho. Como foi que você teve essa iniciativa de gravar esse vídeo, amador, que teve um estouro imenso aí nas redes sociais? Então, é muita sorte, graças a Deus. Hoje em dia, a maioria das pessoas vem gravando, vem comprando na internet. E, assim, as pessoas vêm fazendo muito vídeo caseiro. E vários clipes também. Antes não tinha, ninguém teve essa ideia. E, graças a Deus, Deus deu essa ideia pra gente fazer o clipe caseiro. E a gente fez. Tá solteira? Tá solteira, né? Tá solteira. Olha aí, Maí. Ei, que intimidade é essa? Aí, Maí. Tá solteira, rapaz. Será que tá lá em cima de mim? Você tá lá em cima dela? Não, não. Até porque eu tenho namorada, né? Fica complicado. Você tá solteira também, Erick? Com certeza. Eu sou solteira, tô encalhada. Olha aí. Atenção, os pretendentes aqui do Fica Alerta. Ari Lobo e Stephanie. Ari Lobo. As duas estão à procura. É isso? A procura de um namorado. É, há dois anos. Há muito tempo. A gente passou o dia dos namorados sozinha. No desespero. Assistindo um filme romântico e chorando. É. Agora procure, porque os alagoanos são bonitos. Não são, né? Eu acho, eu acho muito. Não, não, não. Você tá se achando, né, Rafa? Eu tô me achando. Sou absoluta, meu filho. Agora vamos até o circo. Vamos de apresentação de você. Com certeza, vamos lá, vamos lá. Ela é absoluta. Oi, oi, oi. A Stephanie. A Stephanie. E a Ari Lobo. Ela é muito gostosa, cara. A Stephanie. Não sou satisfeira, não sou satisfeira. Só é assim, já. A gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Então, pra mim, se solte. Se eu me enlheço, te ir. A gente tem que ir. Oi, oi. E Ari Loba aqui Ari Loba Da próxima vez ele vem Marilson, obrigado Vamos encerrando aqui agora, obrigado Carlos Mais uma vez Vamos lá Eu sou o Especa Quem é que são os técnicos? O meu coração Eu vou sair Um abraço gente As imagens do Edmilson Nunes Apoio técnico Fica lento Eu não sei o que vai acontecer Mas você concorda comigo A minha cintura de ovo Que os dois, os dois Estavam dando em cima das meninas Concorda comigo? Estavam dando Rafael, aquele moreninho de peruca Apresentou o TCC E tirou 10 um dia desse Se formou, é jornalista E pagando mico O outro Está se formando Um diz que é noivo O outro diz que tem namorada E dando em cima das meninas Tem clipe? Marilson, a sua situação hoje não é boa não Principalmente o Marilson Eu notei o Marilson Você notou? Anil, o Marilson mais saliente Tem um? Ainda bem que você pegou na hora que eu O clipe é da Stephanie absoluta A verdadeira, né? E depois vem a falsa Oh meu Deus do céu Rafael Alves Menino tirou 10 no TCC Um dia desse Coloca na tela Na frente do meu portão Te esperei Te esperei Não veio Agora vou te mostrar Que não sou mulher Não sou mulher Te esperar Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu clássico Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais Te esperando Pois agora Eu sou Demais E ao chegar na festa Vejo você dançando Beijando Outra mulher Será que você pensa que vou chorar Me desesperar Não vou viver Um romance Essa é a Stephanie verdadeira Absoluta Bem, Absoluta é quase o nome daquela bebida, né? Então nós vamos à Stephanie do Fique Alerta Natasha Ou Slova Na tela Em frente do meu portão Te esperei Te esperei Não veio Agora vou te mostrar Que não sou mulher Não sou mulher Te esperar Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu clássico Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais Te esperando Pois agora Eu sou Demais E ao chegar na festa Vejo você dançando Pensando Oh Será que você pensa que vou chorar Me desesperar Não vou ouvir Velho romance Eu sou linda Absoluta Absoluta Eu sou esperta No meu clássico Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais Te esperando Pois agora Eu sou Demais Ah, ah Eu me esperei Demais Ah Não vou ficar A rir Ah Ah Não posso mais Ficar Ah E E depois A briga sou eu Ah Agora Eu sou Demais 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 Demais